É minha gente de matar um Ei mitão Eu vou te dar o cover aí irmão Ele vai ter que uxar em mim 150 Ai Eu vou fazer Mano tá renderizando os caras pra mim não Vou descer daqui é na época Tem cara nas duas casas Eles tem que uxar em mim Ah meu deus O cara caiu em cima de tu Ah mano o cara vai salvar todo mundo